Qual a resistência hoje que você encontra, Diogo, para tratar desse... O que a gente está falando, quando você trouxe marca, você está falando de chamar uma reunião contigo, tem que sentar todo mundo, tem que ter o cara do financeiro, tem que ter o cara da linha de produção e tudo. Sem dúvida. Quais são os desafios que você tem para falar de marca? Cara, então, isso que você falou, uma empresa ou, de novo, um profissional, quem for implementar um projeto de branding, tem que ser um compromisso de dentro para fora. Primeiro, aquilo que eu estava falando, você tem que ser o que você vai dizer que você é, senão você não é um trabalho legítimo e não vai durar. E todo mundo que está dentro do barco com você tem que comprar essa mesma história, tem que entender o que você está querendo comunicar e tem que trabalhar de acordo com isso, tem que estar todo mundo alinhado. Um dos grandes papas de gestão de marca mundiais é que é uma frase dele, ele fala, cara, pior do que você não ter uma promessa para o seu consumidor, você ter uma promessa que você não cumpre, porque frustra e não cola, não fica de pé. Então, é uma coisa que tem que ser um comprometimento de todo mundo que está envolvido nisso. Então, se é uma empresa, sim, o cara do financeiro tem que entender que a gente está remando para esse lado, o cara das vendas tem que entender que a gente está remando para esse lado, o cara do TI tem que entender, todo mundo tem que entender a cultura da empresa. Antigamente, você conseguia disfarçar isso muito bem. O único contato que as pessoas tinham com uma empresa era através do produto da marca. Ninguém conseguia ver dentro da empresa, ninguém entendia o que se passava dentro da Coca-Cola, o que se passava dentro do Google. Hoje, cara, essas barreiras acabaram. Então, todo funcionário que trabalha no Google tem um Instagram, tem um LinkedIn, tem um não sei o que. Tem um Glassdoor agora, cara. Tem um Glassdoor, ele vai contar toda a dinâmica que acontece ali dentro. Então, você pode vender uma história maravilhosa na rua, mas todos os funcionários estão aqui dizendo, cara, isso aqui é um inferno, isso aqui nada do que está sendo falado aí acontece na verdade. Então, fica boa, não vai se sustentar. Então, tem que ser uma coisa feita de verdade para que a história se sustente. Tá.